É isso aí galera, galera mais um videozinho da Kombi 6 Portas, sei que vocês estão gostando né, tá nada né, já tá enjoado de Kombi 6 Portas, mas pessoal, vamos ter uma série gigantesca de Kombi 6 Portas. Gol do Clóvis. Gol do Clóvis, o que aconteceu pessoal? A gente foi tocando a Kombi devagarzinho, fazendo uns mais grossos e tal, e foi guardando o video, foi guardando o video. E agora a gente tem que dar uma adiantada boa nela, que ela já tá um pouco atrasada, já tá demorando, já tô devendo isso pro Nelson. Então a gente vai soltar bastante vídeo e tentar pôr algum vídeo, serviço mais rápido ou serviço que a gente tá fazendo, a gente vai tentar pôr entre os vídeos da Kombi pra não ficar uma série enjoativa, ficar só a Kombi, só a Kombi, só a Kombi, eu sei que vai enjoar vocês, tá. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar aí pra vocês, a gente trocando o, o toalho da bateria, né, Zé? O toalho da bateria. O toalho tá piscando, né? Tá, tão piscando, né? Mas hoje é, eu não posso falar que dia que é hoje ou pode? Não, pode, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, já é... Doidinho, doidinho já. Pode jogar um truco. Você vai aonde, Zé? Hã? Aonde você vai? Na casa da minha mulher. Na casa da minha mulher. Ai, pior, que tudo chama pessoa de mulher. É, a mãe se odeia, que chama a minha mulher. Eu faço isso também. Ah, senhor, pode falar com você aí. Ouça, do zero na casa da namorada dele. Então, pessoal, vamos lá, vamos mostrar pra vocês, trocando a sua linha da bateria, colocando aquela pecinha que o... Esqueci o nome dele agora. É Volkes Parts lá. É, da Tedesco. É Tedesco. Da Volkes Parts. Desculpa, não lembrar do nome agora, mas deu um branco. Mas é daquelas peças que a gente recebeu da conta. Já vamos usar uma peça dele pra gente fechar ali. Uma peça que você fez. É, que você fez uma, né, Zé? Zé, porque tá doidinho. Ficou bonitinha. A primeira peça dele é bonitinha. Não, mas nós vamos usar ela, tá verdade. Não, o que não falta é combi. É, vai aparecer mais algumas aí. Galera, Fiat 147, tem vontade de fazer um aí, hein? Quem tiver aí querendo fazer, vamos fazer esse treino. Então, bora lá, se você gostou, Zé? Tem que vir aqui embaixo no canal, dá um like no vídeo. Inscreva-se. Se inscrever. Ativar o sininho de notificação. Não esquece de se... Compartilhar esse vídeo. Compartilha os outros vídeos anteriores. Compartilha os de tudo aí. 335 vídeos. 335, ó. Zé, já conferiu. Então, pessoal, tem 35 vídeos aí. 335. Tá bom. 335 vídeos, pessoal. Pra vocês verem. Faz uma maratona aí, Paz. Faz uma maratona. Tem playlist lá, viu, pessoal? Você entra lá no playlist. Tem cada carro que a gente fez, uma série de vídeos. Vai lá e faz a maratona do carro que você mais gosta aí, pra ajudar. Não esquece de dar o like. Se você inscrever, não esquece de botar o sininho lá, não, pessoal. Se não, vocês não recebem notificações. O pessoal fala, ó, tá lá direitinho. Se eu cliquei no sininho, aparece pra mim, sem problema nenhum. E agora que acabou a Copa, né? O Brasilzão deu linha, França e Croácia, hein? Quem esperava por isso. Mas, bora lá, vamos trabalhar. Tem muita coisa pra fazer. É, aí fala de novo. Quem gostou do vídeo... Ah, tem que falar. Se gostar do vídeo, vem aqui embaixo, dá o joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo e dá o like no vídeo, senão o YouTube não vai te mandar as notificações do Paulão. Então, e aí, não esquece, hein, galera? Mão na lata! 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 Já, 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 já. Muito cedo... Vamos lá. 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 Vamos lá.